Agora Saiu pra onde? Não depressa eu me deparei com a realidade E que ela existisse para todo mundo, para mim Os amores que eu tive na vida todos me deixaram Nunca sabia Nenhum pensamento, imaginamento, sincero em paz Só perdi a triste lembrança comigo pintada E dos dedos mexidos agora sou reforçada Caminhos e rumos e sérios Sozinho eu desci Não tenho esperança de nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Entrarei ao caminho No colo da noite adormeço Chorando sozinho Os amores que eu tive na vida todos me deixaram Os amores que eu tive na vida todos me deixaram Então Somente as triste lembranças comigo ficaram E dos beijos mexidos agora sou reforçada Caminhos e rumos e sérios Amores que eu tive na vida todos me deixaram Não tenho esperança de nada Não tenho esperança de nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro E aqueleלים é meu companheiro E um companheiro No colo da noite adormeço Chorando sozinho No colo da noite adormeço Chorando sozinho ...